Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olha o cabelo da criatura. Aê, Palmeiras 1x0. Palmeiras 1x0 no Grêmio com direito a gol contra, por que não? Não tô nem aí, soma 3 pontos do mesmo jeito. Chegou os novos bonés do Verdão, galera. E principalmente esse aqui que vocês me pedem muito, Cruz e Savoia. E aumentou a Cruz, tá vendo? Ficou muito melhor esse boné assim porque a Cruz tava muito pequenininha. Vou deixar o WhatsApp na descrição. E falando a respeito da partida de hoje, o Palmeiras nem parecia um time que tava jogando com o time reserva. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu acho que em determinados momentos da partida o Palmeiras teve um volume de jogo incrível no meu ponto de vista, lógico. Não vi os números da partida ainda, mas eu acho que o Palmeiras jogou muito bem. É motivo pro torcedor ter uma tranquilidade que o Cuca tá conseguindo acertar essa equipe. O Mike subiu muito de produção. O Luan com certeza vai ser o zagueiro titular, mas briga ali com o Juninho. O Juninho jogou uma boa partida hoje. Zé Roberto no meio, me agrada muito mais. E o Borja, cara? Fala o que você acha do Borja pra galera aqui. Deixa eu falar que o Borja é um cara afobado. Cola aqui, desse outro lado aqui. É um cara afobado, cara. Olha lá, o cara vai dançar a quadrilha. De xadrez. Hoje, de xadrez. Frio. Mas o torcedor também vai ter que ter um pouco de paciência, não vai não? Muita por sinal. Então, galera. Ele tava comentando lá. A gente assistiu o jogo hoje. E a gente, lógico, já viu as críticas dos torcedores nas redes sociais. Mas eu prefiro enaltecer nesse momento que pelo menos ele foi mais participativo. O Borja foi um cara mais participativo. Então eu prefiro nesse momento enaltecer isso do que criticar ele. Eu acho que a gente vai ter paciência, mas cada dia mais fica nítido que não vale o investimento que foi feito. Mas quando ele chegou, ele chegou e todo mundo apoiou. Foi de forma unânime. Enfim, Roger Guedes entrou bem. O Rafael Veiga entrou bem. No primeiro tempo até acho que faltou um pouquinho a presença de um meio campo. Porque o jogo fica muito acelerado. Mas o que a gente tem que enaltecer é a vontade dos jogadores que estão hoje no banco de reservas. Que são considerados reserva. E isso faz com que o Palmeiras seja mais forte a cada dia. Palmeiras que tá deixando o Palmeiras chegar. E agora a gente tem que torcer talvez ali pro São Paulo amanhã. Um empate já seria bom pro Palmeiras passar. Manter essa terceira colocação. Buscar a segunda e a primeira colocação. Tiramos ponto de uma equipe que certamente vai brigar por libertadores no mínimo na competição. E agora é esperar aí o tropeço da gambasada. Por que não? Quem sabe o Botafogo não consegue tirar pelo menos uma pontuação. Um empate. E o Palmeiras tá chegando e tá criando corpo. Isso me deixa muito feliz. Não sei o que vocês pensam a respeito da partida. Comente aqui embaixo. WhatsApp na descrição. Tamo junto galera. Até a próxima. O WhatsApp que eu digo é por conta dos bonés. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.